Na sessão da semana passada, os vereadores da oposição levaram até a plenária uma discussão a respeito de um suposto favorecimento de vagas de emprego intermediadas pela Casa do Trabalhador. O que a gente tem a falar, nós fizemos nosso requerimento a essa casa, no qual a gente busca algumas informações, tipo assim, como é o funcionamento realmente dentro dessa Casa do Trabalhador. Porque, às vezes, existem algumas dúvidas, trazidas até pelos próprios munícipes mesmo da cidade. Lá eles procuram a gente como se a gente pudesse ajudar ele com o primeiro emprego. E hoje a gente sabe que talvez seja a fonte mais limpa do município no que se diz respeito ao emprego, é a Casa do Trabalhador. E aí essas pessoas nos procuram e fica aquela dúvida, porque ele já chega quando a gente indica e envia eles para lá, para procurar essa Casa do Trabalhador, ele diz, poxa, deixei um, deixei dois, deixei três, deixei meia dúzia de currículos nesses últimos seis, dez meses, e nunca nos chamou a gente para poder fazer uma entrevista, um encaminhamento. Então nós fomos buscar essas informações e estamos esperando a resposta delas. A vereadora Luciana Tavares trouxe à Casa dados e estudos, onde se defende destas acusações. E hoje eu trouxe nessa sessão um esclarecimento técnico e também um esclarecimento político de como funciona a Casa do Trabalhador. Trouxe as provas que não existe nenhuma interferência de nenhum vereador e vereadora, tampouco a minha. Inclusive esperei que esses vereadores de oposição se manifestassem na minha fala e não se manifestaram. E também aguardei que a munícipe que declara em áudios pudesse se manifestar e não se manifestou. Então estou aqui para esclarecer à cidade que tudo isso que vem acontecendo de uma forma atrasada, de uma velha política, vai acabar um dia no nosso município. Porque nós temos que elevar o nível de Lauro de Freitas fazendo de fato uma política de crescimento de nossa cidade. Inclusive eu na condição de vereadora já fiz um projeto de lei que fala de inclusão de trabalhadoras mulheres. Então eu na condição de vereadora estou me preocupando em como fazer política de trabalho na cidade. Porque fazer oposição é fácil. Agora eu quero ver trazer para esta casa a política que possa fazer crescer a cidade. Legenda Adriana Zanotto